Oi, amigos! Olha, eu tô aqui mais uma vez invadindo o canal da Virgínia pra fazer uma surpresa pra ela muito especial. Ontem eu cheguei de surpresa aqui em Londrina e hoje vou pedir a Virgínia em casamento. Pegamos uma casa aqui e aqui foi onde eu conheci a Virgínia, aqui onde eu comecei a namorar a Virgínia. Então, eu vou pedir ela em casamento aqui e foi de última hora. Eu já tava com a aliança na mão, não sabia onde eu ia pedir. Então, ontem a gente tava aqui conversando, eu, Gustavo, Nonato, e eu tive a ideia de pedir ela em casamento aqui. E tinha um amigo que não tava aqui, não pôde vir pro trabalho, mas eu fiz ele vir e a Virgínia nem sonha, que é o João Vitor. Então, foi muito, tipo, muito de última hora, hein? E a galera já tava chegando aqui pra montar tudo e eu tô ansioso. Espero que vocês gostem do vídeo e é isso aí, filma um pouquinho aí que daqui a pouco você vai mostrar pronto, meu filho. Gente, estamos aqui em Londrina, mais uma vez. Conversando ontem, né, aqui, eu, Zé e o Gustavo e ele resolveu, né, pedir a Virgínia em casamento. A gente achou uma ideia bacana, que foi onde ele conheceu, né, a Virgínia aqui em Londrina. E a gente teve o prazer de estar junto na primeira vez. E não podia faltar, né, a gente estar presente nesse dia desse pedido de casamento dele pra ela, né. E é o seguinte, ontem a gente conversando aqui e tal, o Zé falou assim, Gustavo, organiza tudo que amanhã eu vou pedir ela em casamento. Falei, nossa senhora, acordei cedo hoje, já corremos atrás. Agora vocês vão ver aí, eu acho que ela vai gostar demais. E agora nós vamos ali mostrar uma pessoa que veio de Goiânia, né, Nonata? Tava junto com nós também na primeira vez, mas ele não pôde vir pelo trabalho dele, mas chegou só pra essa surpresa pra Virgínia. E a Virgínia nem sonha que ele tá aqui. Que ele tá aqui. Vamo lá com nós. Vamo lá. Ó, já mostra aí, ó, que tá organizando, ó. Os preparativos. Nem sei como que ele tá, viu, gente, ele tá de cueca, nem sei, vamo ver. Olha ele aí. Só ele que tava voltando. Ele tá dormindo, porque ele chegou de Goiânia, surpresa, cansado. João, às vezes você não tá entendendo nada, né? O canal da Virgínia aqui, ó, fala alguma coisa sobre hoje. É uma honra imensa participar desse momento. Vou dormir. O canal da Virgínia aqui. O canal da Virgínia aqui. Tudo pronto aqui. Daqui a pouco a Virgínia chega e eu vou estar esperando ela aqui. Se Deus quiser, se essas muriçocas não me carregar. E é o seguinte. A aliança que eu pedi pra fazer é do mesmo lugar onde a Virgínia pediu pra fazer a aliança de namoro. Lá da Linde Sem Joias. Tá aqui, ó. Vê se vocês aprovam aí. E é isso, viu? Daqui a pouco eu peço ela em casamento. Se Deus quiser, ela vai aceitar, né? E é isso, viu? Só que eu peço ela em casamento. E é isso, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Galera, é o seguinte, tô pronto pra pedir a Virgínia em casamento, o mais social que eu consigo é isso, eu sou um cara, sou muito carinhoso, mas eu não sou muito romântico, então isso aqui é muito novo, eu tô tentando melhorar, espero que ela goste, foi feito com muito carinho, com muito amor, e ela já tá vindo, Gustavo foi buscar ela, vamos ver, né gente, vamos ver o que vai dar aí, tô muito feliz, e acompanha. Vem se estão aprontando, gente, ah, não, ah, que, não, eu recuso, eu tô querendo, tá bom, você sabe, segura isso aí, calma aí, gente, calma, segura pra não deixar cair, isso aí, vai, segura aí, segura aí, segura aí, segura aí, segura aí, segura aí, calma, eu nem tô bonita pra esse evento, o que que é? Tô conseguindo enxergar um pouco, eu não quero roubar. Ah é, eu tô conseguindo enxergar, gente, para, eu odeio isso, nós vamos uma surpresa. pai tem um degrau um degrau agora legal que vem vem mais um pouquinho isso é é legal pra descer agora pra descer o degrau não tô conseguindo pensar onde eu tô na casa é o primeiro lugar no quarto na sala você é tão falso você vira e fala que tem publi vai agora é um degrau pra subir nossa que demora era melhor eu ir com o olho aberto eu ia chegar lá já há muito mais tempo cuidado com a cadeira agora o que é isso? degrau, degrau tá chegando, tá chegando a festa é aqui? é, a festa é aqui degrau pra descer um pequenininho gente, por isso vocês não me mandam mensagem o dia inteiro outro degrau isso, isso nossa, eu devo estar ridícula não, andando desse jeito, calma, onde que a gente tá? a gente tá na área externa, vai, chegou o que é isso? o que é isso? o que é isso? o que é isso? o que é isso amor? o que é isso amor? um presente eu te amo, a nequinha o que é isso? o que é isso que tá fazendo? o que é isso? o que é isso? o que é isso? Tá tanta surpresa Mentira Filirinha, calma, correio Mentira, eu tô acrescentando amor Ai, mentira Por que você fez isso agora assim? Eu te amo, acho que eu caso Eu tô acrescentando, velho, tô tremendo Você também tá tremendo Te amo Te amo mais É por isso que você não me mandou mensagem, velho Eu tô tremendo, gente Eu estou realmente tremendo, eu te amo Cadê? Eu não sei qual que coloca ou qual dedo coloca? É esse Olha ele aqui Te amo Também te amo Eu não sei se você fez essa ideia A ideia é minha Ai, nenê que eu quero te aperta muito, cara E o nenê? Acho que eu vou até desmaiar aqui de... Não Tá zoando Te amo mais Eu abri a tampa E eu coloquei embaixo Eu fiquei olhando as rodas tipo... Como assim? Eu falei, dá pra ele, se ela não vê, você sabe Ai, eu amo Eu sou péssima pra essas coisas, né gente? Mais que eu duvido Não, você não é Isso é lindo É por isso que eu tava falando que ia ter casamento Você já sabia? Ele me deu a ideia, quando ele falou eu tive a ideia Ah, beleza Não, é porque aqui Eu tinha, eu tinha Eu já tinha aliança Há um tempo Você já tinha aliança, tem quanto tempo você tem? Não, eu já tinha aliança há um tempo Mas não tava... Você não sabia quando? É, não tinha no tipo, não tinha Aí eu falei, velho, eu tô em Londrina Londrina foi onde eu conheci a Virgínia Ele tem que ser aqui Te amo Também te amo, faltou só o João com nós É Mas... Mas... Quando a gente... Quando for o casamento Ele vai ter que ir, né? É, lógico Ai, nenê, eu te amo, cara Gente, te amo Ai, nenê, que homem Respeita nós Ai, claro que eu vou comer horror Gente, olha a aliança Eles casaram! Mentira, velho! Mentira, eu não aceito! Como assim, velho? Eu tô aqui Eu não perderia Eu estou aqui Mentira, velho! Deixa que aconteça meu nome nisso Como você veio? Meu Deus, mentira! Gente, eu tô tremendo O que que tá sendo esse vídeo de casamento? Tá sendo o auge O auge, velho Você chegou quando? Ué Cheguei agora, velho Não Ele é do mato, velho Eu cheguei agora Como assim, mano? Nossa, velho Amei, amei, de sério Ai Ai, tinha ficado triste que ele não tinha vindo com a gente, velho Parabéns, meu casal Obrigada Meu casal? Meu casal? Não, meu casal não, tô falando Eu me livre Muito bom, amor Te amo Te amo Prego Eu vou ter isso aqui Eu vou ficar passando o João Vitor E falou que ele vem Eu falei assim, você vai ter que vir Ele falou, mas por que que eu vou? Eu vou pedir a Virginia em casamento amanhã Ai ele falou, caraca, eu vou ter que ir mesmo Ele tava num lugar, ele foi e saiu de lá 5 horas da manhã e veio Gente, então foi esse o vídeo Eu não sei como que tá Eu devo estar andando que nem uma pastel O caminho inteiro com a venda Eu já tava desconfiando, mas jamais de pedir descansamento Jamais Eu pensei que ele ia fazer uma surpresa pra mim Porque foi assim, primeiro de tudo O Gustavo, ele não foi almoçar com a gente E saiu E tipo, o Gustavo sempre almoça com a gente E nada do Gustavo almoçar com a gente Eu tô assim E foi bom depois sem o Gustavo almoçando Aí depois, a gente tava almoçando Eu falei assim, eu acho que eu quero tomar um sorvete Aí começaram a falar que não, que não, que não Que vai logo resolver, que você tem que resolver Vai logo pra casa de gravação Eu tô assim, mano, então tá Então eu vou pra casa de gravação logo, né Vou lá gravar E nada do Zé Felipe mandar mensagem Eu tô assim, mano, ele tá preparando uma surpresa Um presente pra mim Mas jamais pensei que era um pedido de casamento, né Nequinha Ai, foi tão especial Mais uma vez, agradecer Ailton, Gustavo, Luquinha, Tauan Muito obrigado aí pela ajuda que se não fosse vocês Não teria acontecido isso Então é isso, gente, muito obrigada Eu espero que esse vídeo tenha sido tão especial pra vocês Quanto tá sendo pra mim esse momento Todo mundo sabe que meu sonho sempre foi casar E se eu continuar falando eu vou chorar Então eu não vou continuar Porque eu não quero chorar na frente de todo mundo Te amo E é isso Deixa muito like aí Se inscreve no canal Me segue no Insta, segue o Zé lá também Segue todo mundo Obrigada a todo mundo por ter ajudado João Vitor por ter vindo Mano, o João Vitor foi a entrada épica E ela, e ó, no dia Cara Mas eu falei, mano, mas no casamento ele tem que ir, né Óbvio que ele vai no casamento E ele tá aí pra aparecer eu pulando a piscina É, mas foi isso Tô muito feliz Eu vou casar Olha que a gente vai casar, cara E é isso, um beijo E até o próximo vídeo Salve de palmas pra gente, a gente merece Até o próximo vídeo, gente Tchau Tchau